A nova Previdência foi aprovada em segundo turno no Senado Federal e a Casa conclui hoje a votação da matéria. Quem acompanha esse assunto é o repórter Glauco de Queiroz. Vamos falar com ele agora ao vivo. Bom dia, Glauco. Olá, bom dia, Renata. Bom dia a todos. Olha, foram 60 votos favoráveis e 19 contrários à aprovação do texto base da nova Previdência. Agora ficou pendente a votação de dois destaques, por isso os senadores vão se reunir em plenário agora pela manhã. Um desses destaques aí trata da criação de regras diferenciadas para trabalhadores expostos a agentes nocivos, no caso é o que a gente chama de periculosidade. O outro destaque trata exatamente da definição da idade mínima de aposentadoria para esses trabalhadores. Agora, uma vez definida a questão em torno desses destaques, o texto da nova Previdência seguirá para promulgação em uma sessão conjunta do Congresso Nacional. E ontem o presidente Jair Bolsonaro comemorou esse resultado. Ele disse nas redes sociais que a vitória abre caminho para o país decolar. E o ministro da Economia, Paulo Guedes, também comemorou. Ele ontem esteve presente durante a votação no Senado. Vamos conferir mais detalhes na reportagem de Mariana Jungmann. O ministro Paulo Guedes acompanhou de perto a abertura do painel do Senado com o resultado da votação sobre o texto base. E ouviu do presidente da Casa, Davi Alcolumbre, agradecimentos a ele e a equipe econômica pelo empenho na relação com o Congresso Nacional. Uma busca permanente do entendimento, da conciliação, a conciliação que os brasileiros esperam desta Casa, do governo federal que vossa excelência representa hoje aqui no Senado Federal como ministro do Estado. A reforma foi aprovada com 60 votos favoráveis e 19 contrários, número bem superior aos 49 votos que eram necessários. Vai ajudar muito para que as portas do investimento voltem para o país. A idade mínima para a aposentadoria de trabalhadores da iniciativa privada e servidores públicos ficou em 65 anos para os homens e 62 anos para as mulheres, com regras diferenciadas para os professores que se aposentarão aos 60 anos e 57 anos respectivamente e para os policiais que passam a ter direito à aposentadoria aos 55 anos. O tempo mínimo de contribuição passa a ser de 15 anos para elas e 20 para eles. Muda também a forma de cálculo da aposentadoria. O valor será baseado na média de todo o histórico de contribuições do trabalhador. Para quem já está no mercado de trabalho, a nova Previdência prevê regras de transição. O cálculo vai considerar o tempo de contribuição e também a idade do trabalhador. Nesse caso, é hora de fazer as contas e avaliar qual a melhor opção para se aposentar.